Aqui esse banco de cama, mesa e banho Tem aqui também, ó, coisa de bebê A manta de bebê com a naninha É R$55,00, é? Promoção Promoção, R$55,00 Tá linda, gente, preço de atacado E nem tá aqui Essas mantas daqui tá de quanto, moça? Esses cobertor? R$22,00 Essa daqui é capa de protetor de sofá R$80,00 R$80,00 Esse é duplo face? Duplo face, é Um elacinho liso No liso também Jogozinho de banheiro Esse daqui tá bem R$45,00, tá com R$40,00 R$40,00, promoção aqui, gente O jogo de toalha era de R$30,00, tá com R$26,00 R$26,00 o jogo de toalha Esse aqui é grande também, infantil 100% algodão, a habilidade Algodão mesmo, viu? Olha a promoção que tá Galera, já era de R$40,00 Tá com R$25,00 R$25,00, gente É enorme Olha a promoção de banho Aqui, amor Aqui, R$25,00 Tem essa daqui de capuz R$25,00 De capuz de bebê Preço ótimo, viu? Tá linda aqui, ó Tá lindo esse lobby Olha o seguinte também, assim, ó Temos pano de prato R$22,00, com duas unidades Com duas unidades Olha a mocha de babado R$65,00 R$65,00 R$65,00, gostei Tem sozinho de bebêzinho, ó R$12,00 R$12,00 Olha que lindo, gente Esse aqui, R$12,00 É bem fofinho, viu? Isso, esse tapetinho Esse tá aí, tá de R$5,00 R$5,00 a unidade Quanto, né? Quanto, né? Vamos, moçal Quanto, R$4,00 no atacado? Nos tapadinhos aqui A partir de quanto, moço? Um americano Joguinho americano Com R$25,00, viu? Isso aqui tá lindo Tem vaga Adulto e infantil É adulto esse, viu? Não, amor Joguinho americano Ô, moça, aqui A partir de quanto? Esse aqui não é a paixão R$10,00, amor R$10,00, R$12,00, ó Tem essa de 15,00 R$15,00, ó Tem essa de 17,00 Tem uma toalha muito boa Essa daqui é uma ótima qualidade Eu tô afando aqui Essa daqui é assim É de quanto? Essa aqui tá de 15 Essa é 30, 25 Viu, amor? 25, essa e 30, essa Isso, amor, viu? Aí esse tapete Essa aqui é pra cama box, ó Esse tapete Então, essa saia pra cama box É quanto, moço, essa saia? Tá de 45, meu amor 45 essa saia, gente Ótimo Isso Ó, R$20,00 o tapete Que nem ele tá segurando Quase meia hora R$15,00 Mas aí tem o biquinho de... Isso, o biquinho Temos lençol de algodão Pronto, eu vou arrudir aqui Mostra aí Tem muita coisa R$14,00 eu faço R$13,00, viu? Faz R$13,00 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 Anti-alérgico, anti-mofre, anti-ácaro Pronto, essa aqui é ótima O lençol de algodão Tá contigo Várias variedades Vem aqui, ó Pode mostrar Ó, várias variedades 100% algodão Aqui, viu? 100% algodão Tá de quanto? R$15,00 R$15,00 Casal Casal, ele é Casal, gente Tem várias estampas Aí Tá lindo Esse não tá, né? E a qualidade? Aqui é solteiro Olha Temos essas coxas dupla face, viu? Cobre leito, ó Linda Essa daqui R$100,00 Casal também, né? Casal também Temos de solteiro R$75,00 R$75,00 Olha, essa coxa Jota Serrano Esse tamanho queen R$100,00, viu? Tá um preço ótimo Essa tá ótima É o quanto essa? Você não encontra não por R$100,00, não Encontra não mesmo, viu? E essas coxas Jota Serrano Elas são muito boas Ó, gente É muito bonita, viu? Tem outras estampas É R$2,30 por R$2,60, viu? É um tamanho ótimo Essa daqui é grande mesmo E barata Essa aí é manta Aí temos essa manta de R$20,00 E tem manta É maravilhosa essa manta Que linda, hein? Essa é de quanto? R$45,00 R$45,00 É uma manta muito linda aqui, ó Tá ótimo Bem trabalhada essa daqui Na cama Dá pra usar no sofá e na cama Tem uns tapetes ali Temos passadeira Ó Esse tapete é de quanto? R$70,00 R$70,00 É um tamanho bom É o de centro R$70,00 O de centro esse, viu, gente? E amanhã é de que esse aí, amor? Temos passadeira Ali, ó Os lençóis que a gente tem Ó Infantil Assim, ó No bordado O da Frozen Tá R$30,00, meu amor Viu? Essa é de plástico De mesa Tá R$17,00 Temos várias Ah, tem aqui mais E a de renda Tá de quanto? A de renda pra de R$20,00 De quatro toalhas De quatro mesas De quatro cadeiras, né? Entendo Essa daí é blackout Blackout, amor É de? Blackout E essa daí Essa é de janela Essa daí Tá de janela Essa de janela Ela tá R$55,00 R$55,00 É da jacar Essa daqui é sala Essa daqui é sala E essa também é sala Isso, sala Todas essas são sala Olha essa Essa daqui tá por R$85,00 Toalha boa Essa aí É cortina boa Aí é R$130,00 R$130,00 Essa é coisa boa também E o de botar a cortina Quanto? Varão É de sala R$20,00 É dupla E janela R$15,00 Janela R$15,00 R$15,00 R$20,00 Eu tenho essa daqui De R$120,00 Eu faço R$115,00 Essa daqui R$85,00 Que é Jacar inglês Jacar inglês Tá ótimo Essa daí Tu tem o R$2,80 Tu tem o Cartãozinho daqui Tem a moto Tem a moto Essa daqui tá um luxo R$180,00 Essa daqui Essa daí tá puro luxo mesmo Poxa, ela é perfeita Mostra o outro lado Pra mostrar o bordado Mostra aqui Olha o bordado Tá top esse bordado aqui Tu faz entrega e excursão? Excursão fácil Gente, aqui tá A localização do banco E o contato Faz a entrega e excursão E tem uma ótima qualidade Aqui E preço É de frente ao banheiro feminino Ali Enfrenta aqui Aos banheiros Aqui da feira Aqui dentro Isso se chama maçonaria Maçonaria Aqui nessa Maçonaria Viu? E o portão Entrou ali Chegou Onde é a feira da maçonaria Todo mundo sabe Todo mundo conhece Pronto Mais uma vez aqui O contato Manda ela fumar Leal Esse R$100 Esse aqui é R$120 Não, esse é R$120 E esse é R$100 R$120 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 É o mesmo Tá lindo Esse daqui E esse daqui Coloridinho Tá quanto? Esse coloridozinho Ô Helena Colorido é R$130 Né? Esse daqui R$130 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 Sim, a costa de Ulitex Tá R$130 R$120 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 Olha essa daqui Também é a costa de cama R$120 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 Essa daqui É bem antiga Que a minha mãe tem Olha Só um tempão R$120 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 Esse aqui tá aqui, né? Olha gente Esse aqui tá aqui de cozinha R$120 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 E esse daqui tá quanto, moço? Esse tá de R$10 Que é o de banheiro R$120 De banheiro esse, né? Esse outro banheiro aqui de... Esse aqui é uma foto que é mais bonito R$120 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 Esse aqui tá lindo, gente Esse é de banheiro Esse aqui R$15 R$120 Vem três peças, né, moço? Três peças Três peças Esse aqui é sete peças De R$15 R$15 Também Sete peças Esse é de R$15, né? Esse é aquele que vem É da geladeira Do fogão Do garrafão Esse três peças Também de R$10 R$50 Esse é aquele que vem O da geladeira, né? Aqui é a foto A passadeira Com dois tapetes Igual isso aí Só que é menor, viu? É menor, né? Esse de R$10 Muita coisa boa aqui Esse tapete aqui É de quanto? Moço R$15, né? Esse aqui é bem bom Pra botar no banheiro E ele tem tipo aqui Como se fosse um antiderrapante Tem panela aqui Esse daqui é de quanto, moço? R$3 R$3 Esse pra passar pano Tá ótimo É de três E as panelas? É de quanto? Panela doze é R$22 A doze é R$22, gente Tem muita coisa aqui Esse é de... R$18 R$18 Essas mantas de rede Olha, tem várias estampas Obrigado R$5 Unidade é R$5, né? Esse aqui tá lindo Com os emojis Das redes sociais E esse aqui do pé Tá quanto, moço? Pézinho Tá de... R$3 A unidade é R$3, gente Isso aqui pra botar na porta É ótimo Então aqui é mais tapete Tem várias qualidades de tapete Olha aqui Tem Tu tem o cartãozinho daqui, moço? Eita, moço O cartão acabou E os pacotes de pano de prata Tá quanto? R$22 a doze R$22 a doze R$22 a doze é R$22 Tá ótimo R$10 Olha a localização daqui Mais ou menos É... Fica perto de onde? Aqui Próximo ao açougue, né? Próximo ao açougue Já na esquina Assim do açougue Essa loja Quer deixar o contato? Alguma coisa? Se alguém quiser ligar? Pode sim Pode falar Diga R$83 R$83 R$991 R$991 R$27 R$27 R$09 R$09 R$27 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 Falar com? Paulo Aí vocês fazem entrega em excursão? Faz sim Pronto, gente Paulo dos tapetes Qualquer coisa é só ligar Variedade em tapete Aqui tem, viu? É louco Mais um banco aqui De cama, mesa e banho Vamos perguntar aqui Os preços das coisas Vamos aqui perguntar Tá muito, muito Ó, tem muita coisa aqui Muita coisa Essa toalha de plástico Tá quanto, moço? R$15 De quatro cadeiras Doze De seis cadeiras R$15 Agora esses preços São de atacado? Não, não se pode dizer Preços de atacado Porque os discos Ficam cobrando Nesse carro R$14 R$11 No atacado Pronto Esse chapéu Tá aqui Com estampa Tá aqui R$120 Esse daqui é Forza Mel que é Uma coxa de casal Coxa de casal Trinta e sete no varejo Trinta e cinco no atacado Tem infantil também Também R$25 Cinco A soalha de banho A partir de Vem 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 Veja Vários personagens Né? É Tem várias Não A soalha de banho A partir de quanto, moço? A soalha de banho A partir de quanto? Tem várias R$12 R$14 R$15 R$15 R$17 R$20 Já prestei A tacada Veja essa aqui Tem outra qualidade Gente Já passou a cobrir E quase um sol Essa é enorme Viu? É quase um sol Tem aqueles sapetinhos Do pé de banho Pra não escorregar Esse é quanto, moço? R$10 R$10 Esse aí do pé Essas toalhas de mesa Tá de quanto? Tá de R$15 R$15 De R$4 De R$4 De R$12 Preste a cara Essas motos Tipo de rede É quanto? R$12 R$18 Tem pano de prato R$22 R$22 Vem R$12 É o R$6 R$12 R$12 Esses quitos de tapete Tá de quanto? R$20 R$20 Tem quito de banheiro R$10 Esse é de R$20, né? R$10 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 esse bem-vindo Na tacada Pode ser nove, né? E os pacotes Já pegam? Ele já mostrou R$10 R$10 R$60 R$60 Essa daqui Olha ela pendurada lá Que elas são estampadas Tipo as florzinhas, né? Olha a da florzinha linda Tá linda aquela da florz Aquela da florz é quanto? É de R$25 R$25 As crianças adoram Tá linda Tem um biquinho assim de... Temos esse jogo de lençol, né? Esse é mais simples R$50 Esse é de algodão É de algodão, né? Casal Gente, R$50 Gente, R$50 de algodão É muito É, viu? E as cores Tem várias Várias cores Várias estampas Muito bom Agora esse é de solteiro Esse é? É de solteiro? Solteirão, o que ele chama Solteirão, duas peças Esse solteirão Aqui tá dizendo solteirão Eu acho que é embalagem É só embalagem Mas é casal Casal Ah, é porque mudou Aí, riscou a marinha Ah Riscou o lugar errado, gente Ele aqui, o casal Queen, três peças Essa cozinha que mostrou? Não Está 35 35 O bordado é de 40 Esse bordado é 40 Ah, é? Mas eu amo pintar Mas os dois tão bonitos Não tão nele Não, mas a pintura pra mim Não Gente E poloeste Frunhas avulsas De duas Que linda Sete reais, né? Sete reais Poloeste Mas ela é muito Mas tá bom Eu queria dela, gente Dura demais É muito bom Essa daqui dá pra dormir R$ 13,50 Cada uma E o tamanho dela, hein? É aquele? R$ 50,70? Olha, o tamanho padrão R$ 50,70 E ele também tem travesseiro ali, ó Os travesseiros ali Esse R$ 13,00 aqui os travesseiros E ele tem até 100 frunhas Que só usa Que é bem bonito, ó Dá pra usar até 100 frunhas Deixa eu ver aqui Se é fofinho É fofo, né? É fofo e alto, gente Que lindo E aqui nele Isso aqui é a capa de sofá Isso é um protetor Protetor de sofá Dupla pato dos dois lados Quanto? 70 E tem um entre 75 Esse aí vem duas cores, né? Ah, porque dá pra usar dos dois lados Olha, eu ganhei um sofá E tô com tanta pena Tô com vontade de comprar um protetor Esses daqui também Aqueles de elástico, né? As capas Essas são as capas de sofá Aquela mais Aquela básica É Tá de quanto elas? 70 Estampada Aí tem uma lisa De 60 E tem a de um elástico só Que é essa daqui De um elástico só, né? R$ 50,00 R$ 50,00 Essa daqui Filma aqui pra eu mostrar Meu excelentíssimo Fica linda essa daqui Olha que linda Tem ainda onde botar o celular É porque a luz tá refletindo ali Gente, que massa Aí fica brilhando Tá ali É Controle, celular, carteira Tá ótimo essa daqui E você, aceita cartão também? Aceita cartão também Ó, tem as mantinhas aqui Que a gente sempre mostra Tá quanto é? 22 a mantinha 22 a mantinha Tapete, bem-vinda Os tapetes de bem-vinda A gente já mostrou ali Já mostrou já? Já Fui, ó Isso aqui é o tapete Cadê o cartãozinho dele? Cartão Ó, tá aqui Pai e filho Pai e filho Que é o mês de banho O contato e a localização do box Venham aqui Tem muita coisa, viu? Atendimento ótimo É Coisa de qualidade De preço excelente É verdade As cortinas de sala lisa 45 e a estampada Estampada, ó, menina A estampada é 55, né, moça? Olha a medida aqui, ó 3 metros por 2,20 Não, por 2,80, não? 2,80 3 por 2,80 3 por 2,80 Eu acho que já tô curtando Vixe, existe só trocação aqui Essa daqui é a coxa de cama, moça? Coxa de cama Tá de quanto as coxas? 75 75? Isso Aí é casal Casal? Casal E dupla face ainda, tá ótimo Então, gente, qualquer coisa é só entrar em contato E aqui é o lençol? Só o lençol O lençol da Anastra Só o lençol da Anastra O povo procura muito De quanto? Liso Esse é o box, tá de 25 reais Cama box 25 É quem não gosta de estampada ou pra juntar com os forros Fica ótimo Valeu, gente Obrigada, viu moça, pela atenção Essa aqui é de 12 Olha, a toalha de banho é de 12 reais Essa é de 18 Essa daqui tá ótima Tu tem toalha de rosto? Só o rosto? Toalha de rosto, que é a partir de 6 reais Ah, a partir de 6 reais E essa é bem grande 22 Mas nega, ela é bem de como? Olha, esse aqui é bem grande Deixa eu ir lá pra trás Eu já comprei os tapetes aqui Não sabia que era de 5 Olha, essas daqui de travesseiro A partir de 6 reais E esses tapetes aqui, tá de quanto? Olha, gente 25 Essas tapetes aqui Tem uma... Essas capas aqui ficam de quanto? 25 Travesseiro de 15 Mas é complexo Isso aí, né? Não, 25 é só a capa Ah, só a capa É 25 Olha, a toalha de banho Essa é de 7 reais De rosto De rosto De 7 reais Qual a própria gente vai tomar aqui? Ela preta e branca 40 reais E tem uma de malha de 25 Pronto Olha a toalha Essa é de 20 25 A coxinha é de 5 centavos Tá linda essa daqui O pá Tá linda, hein? Bem arrumado Esses daqui Esse é de 13 O maior é de 18 Olha, Ney tá chamando ela de negra Porque é alfinido, né? Meu Deus É negra Porque a negra é meu amor Ela foi babada A minha filha Pronto A gente se conhece há 30 anos Aí eu... Pra não ter aí... É negra 40 reais Olha, esses kits de cozinha 40 reais Pela assim Esse também é 40? Esse é 30 30 reais Essa daqui é o quê? Essa aqui é passadeira Passadeira 70 reais E tem os tapetes Aqui na promoção, né? Sim, pior aqui 3 reais 3 reais os tapetes Aqui na promoção E tem borrachado embaixo, ó É É Não tem a serrapante Tá vendo? E aqueles kits de cama lá em cima Amarelo da girassol Tá de cento... Cento e trinta Cento e trinta É bem arrumado E esses assim? Esse assim é 40 casal 35 solteiro 35 solteiro e 40 casal Tem travesseiro É bem completo Aqui é a loja de margarina É A continuar lisa é 50 E a estampada é 60 Pronto De sala De sala De três metros De ao menos De dois, dois, dois metros Eu tava só sabendo Ai Ai Esse aqui tá aqui É de quanto, margarina? Esse tá de 25 Esse é o de cozinha O de cozinha é de 25 Do chão Tu tem o cartãozinho, margarina? Tem o cartãozinho aí Ó, tem esse outro lado Daqui Da loja Ó, aqui, gente A localização do banco E o contato Qualquer coisa É só ligar Ah Tchau, tchau.